Miau! Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Show da família Gato Vamos lá! Hora do café! Uau! Eu amo demais comer os sanduíches da mamãe! Eu também! A mamãe precisa ir agora! Olha só! Aqui! Eu vou trabalhar! Tchau! Tchau, mamãe! Papai! Quando que a mamãe volta? Depois que ela sair do trabalho! O que a mamãe faz no trabalho? Vocês querem saber? Sim! Tá bom! Então vamos lá ver agora! Viva! Uau! A mamãe trabalha aqui? Trabalha sim! Vamos pegar o elevador! Manta gente, né? Tudo bem! Vamos pela escada! Ah! A mamãe está trabalhando! Não vamos incomodá-la! Mas eu quero ver o que ela está fazendo! Eu também! Ah! Acabei de ter uma ideia! Uau! A gente está invisível! Agora a gente não vai mais incomodar a mamãe no trabalho! Ela não está vendo a gente! Oh! Oh! Uau! Ah! Depois que eu terminar isso... Aqui, crianças! Vamos pegar um pouquinho de água pra mamãe, tá bom? Ah! 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 Eu devo estar muito cansado! Isso foi incrível Quem trouxe água pra mim? Oh meu Deus, reuniões e achar livros, tô tão ocupada Eu te ajudo com os livros Muito obrigada Acho que Tubapédia tá por aqui, em algum lugar Vamos achar o resto dos livros Tá bom Isso é assustador Cuidado Uau, quem me ajudou a achar todos os livros? Bom trabalho, crianças Preciso copiar isso agora mesmo Senhora Gato, ligação pra você Já vou Peraí, deixa eu fazer Eu ajudo também Uau, eu faço Ei Uau, minha vez, minha vez Ei É, é muito legal Prontinho Espalhou tudo Ai, por favor, sem mais coisas estranhas Finalmente As cópias Quem vem me ajudando esse tempo todo? Talvez uns anjinhos vieram me ajudar Isso tá muito bom Ah não, tô com fome Tô perdendo meu superpoder E agora? Claro, eram vocês Mamãe Por que estão aqui? A gente queria ver você trabalhando E aí, o que acharam? Trabalhar é muito legal A gente pode desenhar, ler e usar a copiadora E a gente faz lanche Eu amei muito esse lugar Obrigada por me ajudarem hoje Então vamos comer bolinhos agora? Viva! Eu tava com muita fome Então eu... Hahaha Tchau